Bom gente, vamos então falar sobre a finalização de compra, tá? Eu vou aqui em finalizar compra então, sair dessa página Nós temos então... Ah, não instalei ainda o PagSeguro, né? Então vamos instalar Bom, nós vamos aqui então em plugins, é muito fácil instalar o PagSeguro aqui porque ele já é um plugin oficial do WordPress Nós vamos colocar aqui então, ó, PagSeguro WooCommerce Então no repositório do WordPress nós temos aqui, ó Vamos instalar agora Vamos ativar o plugin Beleza Feito isso, nós vamos lá em WooCommerce, vamos em configurações Na opção de... Finalizar compra E nós temos lá o PagSeguro Nós temos que habilitar e configurar para que ele funcione Beleza Olha só, aqui eu vou colocar o e-mail que eu utilizo o PagSeguro Aqui é o token do PagSeguro, vamos ver como funciona isso É muito fácil você usar o PagSeguro, não precisa fazer nenhum pagamento, nem nada Basta ir ao site PagSeguro.com.br Você então vai fazer um cadastro, cadastrar Cadastrar Só que ele vai pedir o seu CPF Não se preocupe com isso, não vão fazer nada com o seu CPF Não vão te cobrar nada Nas configurações E vai usar aqui o token Aí com você já logado no PagSeguro Você vai gerar um novo token Que é esse código aqui E vai copiar o token Copiei Voltei lá Aí eu volto aqui naquela página do PagSeguro Nas configurações E coloco ele aqui Vai redirecionar O método de integração Ele vai redirecionar para o PagSeguro Ou Lightbox Lightbox é muito legal porque na sua página mesmo Ele já começa Já habilita uma caixinha Já abre uma caixinha Uma janela Nessa janela você faz o pagamento Tá, então vamos salvar alterações Ok Quando a gente for aqui No Checkout Tá, então você está finalizando a sua compra Vai aparecer então lá embaixo Opções de PagSeguro PagSeguro Então vou colocar aqui Vou fazer um cadastro normal Flávio Teixeira Beleza Então vou Realizar pagamento Olha só que legal Ele não deu porque o número que eu digitei É... não vale Vamos lá então Finalizar a compra Olha o que a preguiça me fez Vamos colocar aqui Pronto Digitei um número de telefone válido Aí sim Deu certo Já vai abrir a janela linha do PagSeguro Para a gente pagar Olha lá Tudo certinho Olá Flávio Sua compra é R$240 O e-mail é esse Tá, esse aqui é o meu VG Aprenda Até porque já tem uma conta Lá no PagSeguro Do Veja Aprenda Dados pessoais Beleza Coloco o CPF aqui Continuo e faço o pagamento Olha lá Informe de direitos para entrega Já tem aqui o direitos para entrega Já certinho Muito legal gente Muito bem feito Muito bonitinho E conexão segura do PagSeguro Por que usar o PagSeguro no Brasil? Nós temos essa imensa vantagem De usar o PagSeguro Por que? O PagSeguro dá As diversas formas de pagamento Para o cliente Como por exemplo Boleto bancário Cartão de crédito Transferência Pagamento online Onde ele entra no banco E faz o pagamento E automaticamente Sua loja já recebe A informação que foi pago E se ele tiver um saldo No PagSeguro também Sei lá R$500 Essa compra é R$214 Então ele pode usar o saldo PagSeguro Para pagar essa compra também Então é muito legal A variedade Mesmo quem não tem cartão de crédito Vai escolher boleto É legal Então PagSeguro é muito bom Mas não é de graça gente Então R$214 Ele vai cobrar uma taxa Você não vai receber R$214 Você vai receber Sei lá R$210 R$209 Então não é de graça Então já pense no preço Do seu produto Já descontando isso Então já se prepare Porque o PagSeguro Ele cobra uma taxa Ele não vai te fornecer Serviço de graça não Cada compra Ele vai comer um pouquinho Está ok Mas mesmo assim compensa muito Vou cancelar a compra Porque não vou comprar isso aqui De jeito nenhum Seu pedido foi cancelado Beleza gente Então Na próxima aula Já falamos sobre Produtos Já falamos sobre Forma de entrega Já falamos sobre pagamento Próxima aula Então nós vamos Organizar Nossa loja virtual Se você for aqui na página Na frente aqui Está tudo desorganizado Não está com cara de loja Isso aqui Então nós vamos dar uma Cara de loja Para a nossa página aqui Para o nosso Nós vamos dar uma cara de loja Aqui Para a nossa loja virtual Vamos colocar no menu De contato De minha conta Vamos colocar os produtos principais Por categoria Feminino Masculino Tudo isso Está ok Até a próxima